Devolvi o cordão e a medalha de ouro E tudo que ele me presenteou Oi Janinha, Janinha, oi Janinha Devolvi suas caixas Oi Janinha Oi, o que foi? Ah, minha filha Que serviço é isso, meus caixas de... Eu vou pro futebol agora, minha querida Tava muito sujo, eu tô lavando Ah, coquitá, criatura Eu só tenho esse, Janinha Por isso que eu tava lavando Eu tenho que ir pro futebol, porque o dia é hoje Pra gente bater a bola lá E ganhar dinheiro lá, rapaz Não é possível não Oi Janinha, como é que eu vou Janinha? Já tá na hora certa já Eu não sei o que eu tô lavando Meu caçote Janinha, deu eu jogar pro futebol Quando eu não lavo, tu reclama Aí quando eu começo a lavar pra ficar limpinho, tu fica reclamando Não sei mais o que você quer Eu não te entendo, não sei como é que é tu Eu não entendo não Deixa eu lavar pra ficar limpinho Após, você tá fazendo as coisas Você nunca faz isso, agora tá fazendo hoje Eu nunca faço? Agora pifou, agora pifou de verdade Como é que eu vou pro futebol? E precisa isso tudo por causa de uma chuteira que eu tô lavando Não tem nada não Não tem nem graça Não tem nada não Vai ser troco, viu? Vai ser troco Não tem nada não, viu? Que troco? Vai ser, não sei Eu não sei não Mas vai ser troco Agora pifou Agora da noite Agora vá Eu sei muito bem o seu futebol qual é Da outra vez você foi fazer farra mais as mulheres Mas é nada Então o dia hoje tá bonito O dia hoje tá bom pra maravilhoso Eita rapaz Ô Zé O que é Xaninha? Tu não viu um vestido velho aqui em cima da cama não Que eu acabei de alugar pra ir pro aniversário Mas nós já estamos esperando Que vestido velho Xaninha? Oxe Agora pifou Ô Zé O que é? Por que é que tu tá lavando esse vestido Que eu acabei de alugar e foi caro Que eu ia pro aniversário Nós já estamos esperando Zé agora Ô meu amor Sabe o que aconteceu? Eu vim aqui sujo Eu digo vou ajudar ela Sujo que nada Zé Trouxe aqui pra lavar minha filha Como é que eu vou agora o aniversário Não estamos esperando o vestido Eu aluguei Zé Eu não sabia de nada aí Lá veio Eu não acredito não Eu não acredito que você fez uma coisa nessa não Para lhe ajudar Que me ajuda aqui nada rapaz Você fez isso pra desgraçar pra eu não ir Não vai Chega mais não que vai ficar bom Perdi o aniversário E agora Zé? E agora? Imagina vai enxugar o gelo Enxugar Não Eu não sei o que é que eu faço com você mas não Eu já comecei agora Tem que levar Xaninha Não é possível Eu não sei o que é que eu faço com você não Com meu amor Viu? Eu aluguei cara esse vestido viu? Eu te ajudando Ajudando? Isso é a bela ajuda que você me deu Bela ajuda que você me deu Bela ajuda que você me deu Pode deixar Pode deixar Mas vai ficar bem vindo Pode deixar Ai Você me pegou agora viu Olha os meus caçados que eu ia sair Você tava lavando Eu agora peguei a sua roupa E tô lavando também Troco não tem problema Eu disse que ia tratar Eu ia dar um troco né Eita rapaz Que coisa engraçada Eita 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 Deixa eu ganhar Deixa eu ganhar Eita coisa engraçada Tem pra comprar Tem o que zelar Quem zela Tem Quem zela Tem Ei Aproveitar que Que tá aqui Olha Deixa eu ir no mercado ali Comprar um cuscuz na tua bicicleta Na minha bicicleta É Oxe que Eu comprei agora a pouco minha bicicleta Tô limpando ela todinha É só pra comprar um cuscuz rapaz Nem peso não vai levar É rapidinho É aqui na esquina Eu vou lá Compro o cuscuz Volto Tu não vai nem perceber que eu saí nela Tu não vai demorar não Não, não, não Tu vai num pé e volta no outro Eu tô dizendo pra tu Agora eu tenho mais ciúme da minha bicicleta Que é de belu Não Mas vai Eu não gosto de emprestar ninguém Se preocupe não Se preocupe não Vai tomar de conta direitinho Vai e volta Ela vai e volta É Aqui ó Vai ligeiro que eu vou terminar de limpar ela Tá bom Quando você chegar Não se preocupe não que vai e volta É mas não fica freando o bruxo teu Pra não acabar Tá bom As fitas de freio Eu vou bem devagarzinho viu Mas vai e volta Devagar Volta ligeiro que eu tô limpando ela Olha eu não gosto de emprestar minhas coisas ninguém não Quem empresta não presta Mas pra Chiquinho eu abri uma exceção Deixa eu comprar meu cuscuz Porque café da manhã sem cuscuz Não presta não Deixa eu ir embora Aproveitar o real que eu tenho Comprar um cuscuz Agora eu vou comer com ovo também E tripa Vai dar bom mesmo Valeu moça Tamo junto Comprei meu cuscuzinho Agora eu vou voltar pra casa Oxê Cadê a bicicleta? Vixe Maria Cadê a bicicleta? Vixe Maria Valeu meu Deus do céu Carregaram Carregaram a bicicleta de Marconi Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Só ficou o cuscuz Carregaram Toma Cone Toma Cone Oxê Tu já chegou Bem que tu falou Que ia ligeiro Votar um pé no outro Foi Cadê? O cuscuz veio Cadê a bicicleta minha? Então a bicicleta ficou Ficou onde tinha bicicleta Chiquinho? Onde ficou eu não sei Porque carregaram Tu deixaste carregar a bicicleta Chiquinho? É porque eu deixei de frente de casa Eu nem paguei de bicicleta Que quer de carroquerra Eu deixei de frente do mercado Aí fui comprar o cuscuz Aí eu trouxe, tá vendo? Tu deixou a bicicleta de frente do mercado Sozinho Que que é isso? É carregada Carregaram a bicicleta Chiquinho Carregaram a bicicleta Carregaram a bicicleta Carregaram a bicicleta Mas o cuscuz eu comprei Mas quem tu deixou carregar a bicicleta Que não foi nem pagar ainda? Sem pagar ainda Chiquinho Isso não aparece Chiquinho Chiquinho Carregaram a bicicleta O que que aconteceu? Mas o cuscuz eu trouxe O cuscuz eu trouxe O cuscuz eu trouxe Eu tô brincando A bicicleta Chiquinho Deixou a bicicleta do lado de fora Carregaram a bicicleta Não acredito não Chiquinho Você vai ter que pagar a alta Vai pagar a bicicleta Eu não tive culpa não Quando eu fui olhar ela já foi Foi embora Não tem culpa não Sim, mas o negócio de estar pegando Emprestando as costas dos outros Vai pagar a bicicleta A senhora vai pagar a bicicleta Porque ele tem um coração bom É isso mesmo, Janinha Tem um coração bom E a senhora vai pagar a alta? Vai Foi mil reais aquela bicicleta E agora? Ela se parcelou em dez vezes Eu vou pagar uma pesada Chiquinho Não, vamos fazer assim Vamos fazer assim Você fica com cuscuz Pelo mal entendido É Que cuscuz Chiquinho? Chiquinho Tua cabeça deve ser a outra Eu vou pagar com a mesada do Chiquinho Não, só me dá o cartão aposento O que? O cartão do aposento O cartão do aposento O cartão do aposento O cartão do aposento Eu vou pagar com a mesada do Chiquinho Todo mês eu dou um pouco Eu não quero saber não Tu também tem a mente fraca Não, mas carregaram Carregaram a bicicleta Quando eu paguei aí Vai se resolver Porque Chaninha é mulher Mulher do caralho Vai se resolver Quem presta não presta Quem presta não presta Quem presta não presta Mas eu vou comer um cuscuz ali É, aí ó Tá aí, querida? Eu falei preocupado O cartão do aposento, Chaninha Que aposento? Eu não tiro dinheirinho Em cartão não Meu dinheiro cai na conta E eu vou fazer bicicleta, Chaninha Por enquanto vai Porque eu não tenho Quem quer comprar bicicleta hoje Mas eu prometo a você Que eu vou pagar A mesada do Chiquinho Você compra a bicicleta Eu vou pagar a mesada do Chiquinho Pra que eu fui emprestar? Pra que eu fui emprestar? Passa pra casa, vai Pra que eu fui emprestar a minha bicicleta? Pra essa, rapaz Vocês também são desmatelados também Quando pegam as planas Não é só o Chiquinho não E o Chiquinho também não tem culpa não Eu vou pagar porque eu sou bondosa Mas é nada Eita Eita Opa, tretando E como é tu? Tá bom mesmo? Como é tu? Estou bem, obrigado O que eu quis pra tu? O que? Pimenta da boa É? Pimenta? É, a da boa Ah é muito bom Gosto isso aqui Aí é pimenta Pimenta Que história é essa, rapaz? O que, gente? Pimenta da massa corna Que história é essa aqui? Mas agora, agora é cada uma Agora é pifor Agora é pifor E a pimenta? A da pimenta é esse Rapaz, essa de a de a maçã Tu que não cascou ela Não é maçã Agora eu comprei pra tu, rapaz Agora é pifor, agora é da nossa Eu já usei, agora é tu Agora é pifor, agora é da nossa Mas tu é ignorante Pimenta pra mim nada, rapaz Não quer? Pode ficar aí Agora é da nossa Deixa pra tu usar, rapaz Fala aí, velho Agora é da nossa Deixa pra mim A massa corna Eu vou saber dessas coisas De chaninha agora Oi chaninha Chaninha Tchau 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 Tchau